Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas a ter um dia espetacular. E hoje tenho aqui uns earbuds que me surpreenderam em várias coisas. Uma delas é o preço. Eles custam 25€, são os KCIT13 com cancelamento de ruído ativo e existem várias opções, caso queiramos, tipo uma bolsa de proteção, uma caneta de limpeza, ou seja, temos ali várias variações no kit. Aquilo que mais me atraiu foi, depois de fazer os meus testes e ter visto o preço, eu diria que não. Eu diria que eles não custariam 25€, gostariam 50, 60€ facilmente. Portanto, o pack que está aqui a custar 25€ com uma qualidade de som acima do aceitável e um volume espetacular faz com que seja uma boa opção para aqueles que não há procura de qualidade a um preço reduzido. E se tu por acaso andas à procura de tinteiros com uma qualidade espetacular e com preços reduzidos, então já sabes, forpoint.pt, vais encontrar consumíveis a preços espetaculares com uma qualidade muito boa. E claro, como sempre, o portafor print que entrega entre 24 a 48 horas e depois de experimentar já não vais querer outra coisa. Agora, muito rapidamente, aqui dentro da caixinha temos a caixa dos earbuds, temos os earbuds, as borrachas com diversos tamanhos, temos ali o cabo USB tipo C para tipo A e o manual de utilização. A nível de controle, nós vamos conseguir, eles são táteis, portanto vamos conseguir controlar através dos toques, tipo passar a música para a frente, para trás, alterar o volume, chamar o assistente de voz, ligar ou desligar chamadas, mudar entre o modo de cancelamento de ruído ativo, transparência ou normal. Aqui entra a primeira coisa que me surpreende. A KCi tem uma aplicação que está muito gira e muito completa, e para além de pudermos fazer isto tudo que a gente estava aqui a ver com os toques, permite mais algumas situações, como por exemplo, ver a carga da bateria de cada um dos earbuds, escolher entre os vários estilos de som, ou então criar o nosso próprio, utilizando ali um equalizador. Podemos também mudar o modo de cancelamento de ruído para transparência ou normal, podemos ajustar o volume, podemos também ajustar o balanço de volume individual dos earbuds, este pormenor é o curtir, apesar de não o utilizar. E a minha opção favorita, que é de poder escolher o que é que os toques em cada earbuds fazem, quer seja no direito, quer seja no esquerdo. E aqui, por exemplo, um toque pode fazer isto, dois toques pode fazer assim, e três toques pode fazer assado. Eu tenho todo o controle, e isso é muito fixe mesmo. Existe também aqui a opção para encontrar os headphones ou os earbuds, caso não os encontre. Temos a opção de sleep, que basicamente bloqueiam o toque, e temos o gaming mode. Tem uma aplicação que está muito completa, e não é normal encontrarmos nesta gama de preço. A nível de bateria, duram cerca de 7 horas máximo. Com a caixinha, vamos até às 30 horas. Portanto, estamos a falar aqui de 4 carregamentos sensivelmente. Para carregar dos 0 aos 100, leva cerca de 2 horinhas. Portanto, o carregamento não é assim muito rápido, mas eu diria que é adequado. Proteção IPX5, portanto, podemos andar a fazer desporto à chuva, apesar de eu ainda não os ter testado em desporto. No entanto, tenho utilizado aqui no escritório o meu feedback, é o seguinte, eles agarram-se muito bem ao ouvido e são confortáveis, tendo um som, como eu te disse há pouco, acima do satisfatório, porque, vamos ser claros, não são os melhores que eu já utilizei até hoje, mas acima do satisfatório. E quando eu ponho na balança 25 horas e aquilo que eu ouço, eu digo, ok, eu estou confortável com isto, e para fazer desporto, que era onde eu queria chegar, eles têm um volume bastante alto. E eu preciso disso quando estou a correr sozinho, a fazer desportos assim, desse género. Portanto, impecável. Se tu, por acaso, és daqueles que passa mais tempo no escritório a atender chamadas e videochamadas, espere-te aqui. Este é o som que conseguimos captar, caso estejamos a fazer uma chamada telefónica ou uma videoconferência utilizando os QCi-T13 com Active Noise Cancelling. Será que é este o tipo de som que tu queres transmitir para o outro lado? Eu já fiz aqui um teste ou outro e não está mal. Parece que estes meninos gostam tanto a nível de... Olha lá, a minha câmera está a baixar aqui, porque a menina está a aparecer aqui na cena. Não é para aqui chamada agora. Mas pronto, com isto tu já viste ou já ouviste qual a qualidade de som que consegues. E na minha opinião, como eu estava a dizer, nada mal, parece que estes meninos gostam. E tem também cancelamento de ruído no microfone. Portanto, se tivermos na rua, se tiver algum vento, ele vai bloquear algum desse ruído. Para além disso, latência baixa, eu fiz aqui alguns testes, tanto em YouTube como Netflix. Portanto, se o teu objetivo for ver multimédia, estás à vontade, porque o som está sincronizado com a imagem e não há ali quebras nenhumas. Portanto, estes earbuds eu consigo aconselhar sem problemas nenhum mesmo. Vou deixar o link lá em baixo. Para quem anda à procura de uma solução económica, estamos aqui a falar de 25€ o pacote básico que é este que eu tenho aqui, com uma qualidade de som acima do normal e é aquele acima do satisfatório, como eu te disse há pouco, e com um volume muito bom. Para além das outras coisas que nós vimos, como a aplicação, com aquelas capacidades todas de podermos escolher aquilo que a gente quer, para dois toques, para um toque, etc, etc, acho que se torna uma opção muito, muito atrativa mesmo. Tendo em conta que, se eu fosse analisar estes earbuds sem olhar o preço, eu diria que 50€ a 60€ é o preço normal de qualquer earbud que tenha estas características. Portanto, sim, surpreendeu-me, e se te surpreendeu a ti, não te esqueças de deixar aquele thumbs up independentemente de compras ou não. Se por acaso ainda não subscreveste o canal, considera subscrever para ajudar esta comunidade espetacular a crescer mais um bocadinho. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemos no próximo.